Oi galera, eu sou o Jedi, é assim que fala o meu nome. Eu vou gravar hoje pra vocês a Valsa de Eurídice do Vinícius, assim, eu preparei isso com muito carinho e tal. Porque é uma música que eu gosto bastante, eu me baseei nas versões do Bader e do Marcos Tardelli, Sebastião Tapajós, pra fazer essa versão que vocês vão ouvir. Então, eu queria pedir pra vocês compartilharem e se inscreverem, darem um like aí, pra continuar existindo o canal, né. E aqui o Instagram, pra quem quiser falar comigo, dá um alô lá pra mim. É isso aí, galera. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.